Falar pra você agora sobre Covid-19 Atenção, atenção, Santo Antônio da Platina Todo o Brasil, não sei onde a notícia chegar Público bem variado, graças a Deus Nosso programa INPTV Notícias Escola, essa notícia aqui vai trazer Detalhes sobre São Paulo, tá? Mais em Santo Antônio Da Platina Londrina, aqui em Santo Antônio da Platina já se refletiu também Já que é o retorno de uso de máscaras Em instituições de ensino, tá? Meu bebezinho, meu negão, o Heitor Tem 5 anos, a escola já falou Todas as crianças de máscara de novo, tá bom? Porque tá aumentando, Santo Antônio da Platina Pelo menos já tem mais de 250 casos De novo de Covid, tá? Só pra você ter uma base, tá? Então, instituições de ensino Em todo o Brasil já Solicitando aí o uso novamente de máscaras Tá bom? De proteção Os detalhes pra você na tela, veja aí O uso de máscara, obrigatório em muitos Momentos na retomada Das aulas presenciais, voltou A ser exigido na rede de ensino De cidades pelo Brasil afora O motivo é o aumento no número de casos De Covid-19 que vem preocupando Autoridades escolares Na maioria das cidades, o uso da proteção É optativo no ambiente escolar Apesar disso, muitos alunos Continuam usando máscara Durante as aulas Em algumas capitais, a exigência de máscara Vigora desde o retorno Das aulas presenciais Outros municípios optaram pelo uso Obrigatório novamente nas aulas No estado de São Paulo O uso de máscara deixou de ser Obrigatório em março Em ambientes abertos e fechados Com exceção de serviços específicos Como transporte público E atendimento em saúde Apesar da decisão, prefeituras Vêm decidindo em favor Da manutenção das máscaras Além disso, escolas particulares Adotam medidas no mesmo sentido Continuando em vida Vêm não Um 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 Um